Então o nosso compromisso realmente é com o futebol do Nordeste Brasileiro. Olha o Bahia roubando bola. Na entrada da grande área, Fernandão! Gol! Gol do Bahia! Centro avante é pra isso! Frieza, tranquilidade! O chute certo no canto esquerdo do goleiro Fernando Pras! As mãos aos céus! Fernandão comemora, agradece! Saiu jogando errado o time do Ceará. Você vai ver que o Fabinho vai perder a bola, na verdade. Foi desarmado. O Fabinho perde, reclama do árbitro. E aí vem essa bola açucarada pro Fernandão jogar na malha lateral da rede no canto esquerdo. Depois que era a opinião do Maciel, se o Fabinho tava certo lá em reclamar. Bola linda do Flávio pro Fernandão, ó. Como ele toca pro Fernandão livre, ele bate na saída do Fernando Pras pra abrir no placar. Festa do Tricolor de Aço! No cantinho. Mas é disso que eu falava do risco, o Ceará tava correndo. É bonito avançar, jogar no campo do adversário, fazer a marcação alta. Mas você tem que tá precavido. Opa! Opa! Olha a chance do Ceará! Vai empatar! Gol! Do Ceará! Fernando Sobral! Lambança! Lambança da defesa do Bahia! Com o goleiro Anderson se confundindo com a sua defesa. Você vai ver no replay, os trapalhões se atrapalharam! Se confundiram! E aí o Fernando Sobral faz o gol de empate e deram o gol pra ele! Vamos ver de novo, ó. O Fernando Pras bate o tiro de meta. A bola vai ser desviada aqui pelo Kleber. Aí o Fernando Sobral vai atrás dela. Aí o zagueiro do Bahia tromba com o goleiro do Bahia. E o Fernando Sobral manda pra rede. Foi o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba trombou com o Anderson. O Anderson saiu, né? O Anderson vem, né? Pra ficar com a bola. E aí o Juninho tromba com o Anderson e o Fernando Sobral, que não tinha nada a ver com isso, com essa atrapalhada, manda a bola pro fundo no gol. Tá empatado o jogo no estádio do Pituasul. Um para o Ceará, um para o Bahia. Cruzamento do Samuel Xavier! Cabeçada! Gol! 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 Do Ceará! Kleber de cabeça! Aproveitando toda a sua boa estatura. Na hora certa, no momento certo. Que cruzamento maravilhoso do Samuel Xavier. Você vai me ver de novo no replay da TV Jornal, ó. O Fabinho dá uma pedalada. Aí ele rola aqui no Samuel de primeira. Tome bola na área. Kleber de cabeça! Movimento perfeito do centro. Avante do Ceará! Dois para o Ceará, um para o Bahia, cabeçada sensacional, cruzamento bom, cruzamento ótimo e a cabeçada melhor ainda do Kleber. Matheus Gonçalves, tá? Matheus Gonçalves, a posição é boa. Pro pé direito, vai bater! Bateu! Goooool! Não valeu Tá pedindo o VAR Pode ser o terceiro gol do Ceará Que vantagem abriria o Vozão Matheus Gonçalves Acho que eles vão confirmar Atenção O vídeo diz que é gol do Ceará Gol Gol do Ceará E a vibração de Guto Ferreira Matheus Gonçalves Ceará 3 Bahia 1 Matheus Gonçalves abraça Guto Ferreira E aí a festa mais uma vez De Matheus Gonçalves